O lateral direito Márcio Nunes do Bangu foi operado ontem na Casa de Saúde Rio de Janeiro. Ele teve os ligamentos externos do joelho direito rompidos num choque com o zagueiro Fernando do Vasco. Foi mais um ato do drama que faz parte da vida desse jogador do Bangu. 29 de agosto de 85, Márcio Nunes entra com os dois pés numa jogada disputada com Zico. Zico sai de campo. Começava ali o drama de uma lesão que o acompanha até os dias de hoje. Um drama que se tornou universal. 1º de maio de 88, Márcio Nunes sobe ao ataque. Fernando do Vasco entra para impedir a jogada e acerta a perna do lateral. Márcio sai de campo e começa a sentir o mesmo sofrimento de Zico. Acho que não tem mais nada o que falar de mim agora. Não, tá tudo igual agora. Você tinha dado uma declaração de que o Zico tinha sido e sempre foi o seu maior ídolo. Isso era verdade. Era verdade. Eu frequentava o Maracanã, tinha torcido a Flamalé, então não tinha motivo para machucar o Zico. Quando você, naquele momento, você também sofreu tanto quanto ele? Eu sofri bastante. Acho que eu sofri mais do que o Zico. Quando tem alguém que sofre o mesmo problema e supera, é lógico que faz bem. Eu, através de muitos jogadores que se recuperaram de problemas no joelho, foi que eu tive forças para também me recuperar. E, naturalmente, o que ele tem que fazer é isso, acreditar sempre que vai ficar bom, trabalhar com vontade e, se tiver oportunidade, eu visitarei com o maior prazer.